Nesta terça-feira, a Anvisa recebeu um pedido de autorização para os testes da vacina Sputnik V no Brasil. E para falar mais sobre isso, nos atende gentilmente um dos responsáveis pelo pedido, o ex-governador do Distrito Federal, ex-deputado e atual diretor de negócios internacionais do grupo União Química, Rogério Rosso. Governador, deputado, assim que estávamos acostumados a chamar o senhor aqui na Jovem Pan, bem-vindo. Muito bom rever o senhor, como vai? Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Peço licença aqui para tirar a máscara. Tudo bem, bom rever vocês, né? Falamos muito já no passado, recente. Muito bom. O governador, permita chamar assim, de que maneira esses testes vão ser feitos? É um pedido já de registro da vacina ou de um pedido emergencial? Como que foi feito esse pedido para a Anvisa? Quais são os detalhes? Bom, Tiago, a própria Anvisa ontem, depois da submissão desse pedido, do dossiê de desenvolvimento clínico de medicamento, que é o nome correto, DDCM, a própria Anvisa soltou uma nota onde ela aponta que nós realizamos, principalmente a nossa área regulatória da União Química e da RDIF, uma série de reuniões com a Anvisa, seja presencial, inclusive com a presença dos russos que vieram à Brasília, do RDIF, do Fundo Soberano de Investimentos da Rússia e do Centro Gamaleia, que é o desenvolvedor da Sputnik V. Então nós tivemos uma série de reuniões prévias, consultas prévias, é claro, de um lado entendendo a emergência, mas de outro lado a percepção e a certeza de que Anvisa é a senhora das regras e assim tem que ser. Então ontem nós entramos com esse pedido oficial de submissão, esse é o termo do DDCM, que é o passo inicial para o estudo clínico da terceira fase aqui no Brasil e posteriormente, é claro, o pedido de registro. Então basicamente é isso, é um passo importante, após tantas reuniões que fizemos com a Anvisa, nós oficializamos ontem esse pedido. E agora a Anvisa tem 72 horas, pela regra da Anvisa, que ela adotou nesse momento de Covid, ela tem 72 horas para se manifestar, dando ok e a gente começa os testes clínicos. Agora a pergunta de Leandro Narlok. Leandro? Oi, Rosso, bom dia, obrigado por nos atender. Rosso, opa, na Argentina a campanha de vacinação lá já começou com essa vacina, com a Sputnik. Em diversos outros países a vacinação já também começou. No entanto, no Brasil a gente ainda está aí para aprovar a terceira fase de testes. Você acha que isso podia ser abreviado de alguma forma? Como que você avalia aí a posição da Anvisa em relação a isso? Leandro, esse é um tema recorrente nos últimos dias, né? Vamos contextualizar. Primeiro, a gente está numa guerra. O inimigo comum é um. E ele é covarde, porque ele é invisível, né? É o coronavírus. Então, é o momento, minha opinião pessoal, né? E o próprio Fernando Marques, que é o presidente aqui do Grupo União Química, né? É que o momento é de união de todos, de percepção dos desafios e dificuldades. A Argentina tem um sistema regulatório importante e a Anvisa tem o dela. É claro que no momento de guerra, onde você não vê o inimigo, quando você tem novas armas, que hoje são as vacinas, o sistema regulatório que tem que dar esse compasso emergencial, ou de fast track, ou de regras, vamos dizer assim, mais rápidas. A Anvisa tem feito isso. Ela tem feito isso. Cada país tem a sua especificidade. O fato é, nessa guerra, ninguém sabe o que fazer certamente. Todo mundo quer acertar, ninguém quer errar. Então, na minha opinião, a Anvisa está correta e eu tenho absoluta convicção que cada dia que passa, Leandro, essas regras vão sendo alteradas pela necessidade que o Brasil também tem de começar a imunizar a sua população. Gostaria de saber também, por favor, se os voluntários para os testes, para essa fase especificamente 3, já foram selecionados aqui no Brasil, se eles devem ter algum perfil especial, quanto tempo deve durar exatamente essa fase 3, a partir da aprovação da autorização da Anvisa. E também, se o senhor puder esclarecer, é uma curiosidade, uma discussão que tem acontecido com relação ao nome da vacina russa. O Sputnik V é de 5 ou é de V de vacina, por favor? Eu vou começar pela segunda pergunta. Sputnik V. Sputnik V. Porque, normalmente, o V em algarismo romano é 5. Naturalmente, nós falamos Sputnik V. É Sputnik V, corretamente. E eu mando depois aqui da entrevista para vocês, inclusive, um filmezinho que a Rússia fez sobre isso. E sobre os estudos clínicos. Você tem meu compromisso, Adriana, de, assim que a Anvisa se manifestar, eu vim voltar aqui e falar sobre os estudos clínicos. Como é que funciona? O patrocinador, no caso a gente, mas propus para a Anvisa ontem uma modelagem estatística de estudo clínico, baseado, obviamente, na população brasileira, nas questões regionais, como, assim, manda a regra. Só que está com a Anvisa agora. Então, Adriana, você tem meu compromisso de te responder. Gostaria muito de responder. Mas, uma vez estando na Anvisa, deixa a Anvisa se manifestar e a gente esclarece com bastante detalhe essa sua pergunta. Tá bom, combinado. Estamos conversando com o Rogério Rosso, que é diretor de negócios internacionais do Grupo União Química, nos atendendo aqui na Jovem Pan. Agora, a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Diogo. Rosso, bom dia. Eu gostaria de insistir num ponto levantado pelo NARLOC, porque, para mim, não ficou muito claro. Pela regra da Anvisa, se uma vacina já passou pelos testes clínicos, em todas as fases dos testes clínicos, é possível pedir o registro provisório, autorização provisória. Se essa vacina já está sendo vacinada na Rússia e na Argentina, uma vacina que já passou por todas as etapas de testes clínicos em outros países, por que não se pode fazer esse registro já na Anvisa para obter autorização mais rápido e poder disponibilizá-la para a população mais rápida? Diogo, a sua pergunta é perfeita. E a resposta é muito clara também. É perfeita porque é o que nós estamos vivendo hoje. Pela regra da Anvisa, mesmo num pedido emergencial, e você percebe que a Anvisa tem mudado, inclusive, essas regras diariamente, e assim tem que ser, porque ela está atenta ao que está acontecendo. Nós precisamos ter um estudo clínico terceira fase. em andamento no Brasil. Os estudos clínicos na Rússia terminaram, mais de 22 mil voluntários. Graças a Deus, felizmente, os resultados são muito bons. Parte desses resultados, ou a grande parte desses resultados, nós já apresentamos a Anvisa ontem, está certo? E a Anvisa vai avaliar. E independente de eu ver essa aqui a questão, agora a resposta é que eu acho que você quer. Nós vamos fazer os testes clínicos, sim, da terceira fase no Brasil, e assim que possível, nós entraremos também em um pedido emergencial. Essa é a grande questão, está certo? Independente do pedido emergencial, que é o pedido emergencial utilizado, inclusive, para a população prioritária, para receber a vacina, os mais vulneráveis, as pessoas da saúde, aqueles que vocês têm dito aqui no programa da Jovem Pan também, mas o estudo clínico continua, porque nós estamos em um período de guerra, a gente precisa avançar com responsabilidade, a gente sabe que a gente está lidando com um inimigo invisível, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa apresar, isso é fato, pela segurança, pelo bem-estar da população. Então, são os dois, você entra com o pedido clínico, e assim que possível, você já entra com o pedido emergencial. Rapidamente, duas questões para a gente fechar. Primeiro, esse teste, ou essa terceira fase de teste, deve demorar quanto tempo? Com base, inclusive, na experiência de outros países? Um, dois, três meses? E isso só é... Pois não, pode responder essa primeiro. Dependendo, claro, da manifestação da Anvisa, e pela quantidade de voluntários, a sua distribuição, você precisa ter um acompanhamento de cada voluntário, são as regras, é assim que tem que ser, a gente imagina entre 45 dias e 60 dias. Sim, e agora, assim, só para a gente fechar, o senhor acredita que essa vacina estará disponível também na rede privada, assim que a Anvisa aprovar qualquer uma das vacinas? O senhor acha que hospitais privados, como a Aysen, Ciro Libanês, e também as operadoras de plano de saúde, terão interesse em adquirir para vender para a população? E assim, há uma imunização mais rápida para as pessoas que podem pagar por essa vacina? Tiago, a Anvisa tem discutido sobre isso, né? Eu tenho acompanhado a discussão da Anvisa pela imprensa, enfim, pelas notas da Anvisa, né? Mas está muito claro para mim que a prioridade do Ministério da Saúde, do governo brasileiro e da própria Anvisa, é, sim, a imunização através do SUS, ou seja, para toda a população, até porque nós não temos excesso de vacinas no mundo, a gente tem falta de vacinas no mundo. Então, primeiro, e eu concordo pessoalmente, viu, Tiago, com isso, primeiro a imunização pública da população brasileira e depois, sim, na medida que a produção das empresas, a nossa produção aqui no Brasil, a gente vai aumentando a escala, aí, sim, quando for possível, a gente trata para vendas, ou disponibilização das vacinas para o setor privado. Mas a minha opinião é que a gente tem que priorizar o setor público, a população em geral do Brasil, no primeiro momento. Rogério Rosso, diretor de negócios internacionais do Grupo União Química, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, uma boa passagem de ano. Vamos, certamente, voltar a nos falar aqui nas ondas da Jovem Pan e das imagens da Jovem Pan. Um abraço, tudo de bom, até a próxima. Um abraço, tudo de bom, feliz ano novo para vocês.